A decisão foi tomada na sexta-feira do dia 20 de julho, uma semana antes do início da Olimpíada. O maratonista Apátrice Guormarial recebeu a permissão do COI para disputar os jogos. As Olimpíadas foram basicamente uma grande surpresa. As coisas aconteceram muito rapidamente. De última hora. Então, duas semanas atrás, não esperávamos nenhum resultado para irmos às Olimpíadas. Foi incrível. Marial nasceu no Sudão e viu coisas horríveis antes de conseguir escapar. Por isso que participar de uma Olimpíada era algo mágico para ele. Se eu andasse na rua, ninguém iria saber quem eu era. Na verdade, se você não tiver, um uniforme do país, você é como um visitante na vila. Era assim que eu parecia. Mas eu diria que, por dentro, sou igual a qualquer outro atleta. Mas sua história não é igual a dos outros atletas. Marial competiu sob a bandeira olímpica como um atleta independente. Ele vem de um país recém-formado da República do Sudão do Sul, que ainda não tem uma organização olímpica oficial. Não sinto que não tenha um país. Muito pelo contrário. Sinto que tem um país, o Sudão do Sul. Sinto no meu coração que estou representando. Ele sempre esteve e sempre estará ali, mesmo que eu não esteja segurando a bandeira do Sudão do Sul. Mas, ao mesmo tempo, estou aqui e me considero um símbolo da bandeira do Sudão do Sul, dos refugiados e o mundo inteiro vai me apoiar. Há duas décadas, o Sudão foi engolido por uma guerra civil, até o Sul finalmente conquistar sua independência no ano passado. Quando pequeno, o Guor foi pego pelo conflito e, com oito anos de idade, ele escapou de um campo de trabalho forçado. Sou um refugiado porque deixei o meu país por causa do perigo. O Sudão do Sul teve duas guerras civis, uma em 1955, depois teve uma trégua e começou novamente em 1983. Essa segunda guerra foi até 2005 e devastou a região. Muitas pessoas morreram, direta ou indiretamente, através dos combates ou das doenças. Tudo isso aconteceu por causa da guerra. Deixei o Sudão do Sul para morar no Sudão do Norte. Mais tarde, deixei o Sudão do Norte para morar no Egito. Depois, pude vir para as Nações Unidas. Foi aí que eu fui para os Estados Unidos como refugiados. O Orban Ian odiava correr quando era criança. Isso era associado com fugir de problemas. Mas sua vida mudou quando ele escapou do seu destino no Sudão e chegou nos Estados Unidos como refugiado em 2001 para descobrir todo um mundo novo. Eu sabia que, quando eu era criança, eu era muito ativo, desde quando comecei a andar. Mas não havia oportunidade quando cheguei nos Estados Unidos. As pessoas me deram a oportunidade e acabaram me descobrindo. Elas falavam, você pode ser essa pessoa em vez dessa outra que você pensa que é. Foi isso que me deu condições de encarar o esporte como algo que eu amo. Sua habilidade como corredor se tornou um trunfo nos Estados Unidos. E, encorajado por seus professores, ele entrou para os times de atletismo e recebeu uma bolsa de estudo. Quando estava terminando a faculdade e treinava por aqui, eu queria ver o que poderia fazer. Foi aí que eu comecei a treinar. Depois, eu vencei a maratona e me classifiquei para a Olimpíada. Gore completou sua primeira maratona com o tempo de 2 horas e 14 minutos. Um grande feito para alguém que nunca correu mais que 10 quilômetros. Outra boa prova em junho desse ano em San Diego, com o tempo de 2 horas e 12 minutos e ele garantiu presença em Londres. O maratonista encarou grandes problemas na sua preparação, como solidão, falta de orientação e um técnico para a corrida de sua vida. Eu planejei o meu treino, uma simples diretriz. Essa é a minha diretriz e eu vou cumpri-la. Se eu não atingir esses tempos, então provavelmente vou alcançá-los até que meu corpo e minha força mental se tornem acostumados a esse esforço. E quando eu repetir o treino, vou ficar bem. Gore Mariel perdeu 28 familiares na Guerra Sudanesa e não vê seus pais desde 1993. Sua infância se resume à sobrevivência, um espírito que ele levou para a Olimpíada. No dia 12 de agosto, apenas na sua terceira maratona, ele cruzou a linha de chegada com um tempo de 2 horas e 19 minutos, 11 minutos atrás do campeão ugandês Wilson Kipsank. Ele ficou em 47º lugar, mas isso não era importante. O tempo não importa, não importa como foi a corrida. O apoio que eu recebi para terminar a prova de hoje foi uma grande experiência. Independente de ter sido o último ou completado a prova em 3 horas, foi uma grande experiência. Mariel ocorreu sua prova com dignidade, coragem e um espírito de autossuficiência, características que ele aprendeu durante sua infância no meio da guerra. Você se vira com o que tem. Por que se pensar, não consigo fazer isso, não posso fazer isso porque os outros estão fazendo, ou não posso ser como os outros porque eles têm isso ou aquilo. Você não está aproveitando o seu talento. Por isso que eu digo, o que eu tenho é o bastante para começar. Seu futuro como atleta está garantido. No momento, ele está para decidir se corre pelos Estados Unidos ou pelo Sudão do Sul. Mas seu objetivo está claro. A próxima Olimpíada de 2016 do Rio.